Música Lagoa de Itaenga, Pernambuco Mestre Edmil Vem descendo a avenida Vem salzando a praça central Caboclo tá animado Olha que cabocaria bonita Olha que cabocaria Sai da frente que o Maracatu é grande Vem descendo, fazendo bonito Os cabocos de lança Do Maracatu, Leão, Temoso Eles passam o ano inteiro, miga Confeccionando as suas rolas Pra fazer bonito no carnaval Olha aí a apresentação do Maracatu, Leão, Temoso Mestre Edmilson Quem não conhece é de Buenos Aires Morou aqui por muito tempo E hoje volta a Buenos Aires No Mestre Edmilson Lagoa de Itaenga No Carnaval do Rio e Diz Mestre Edmilson Mestre Edmilson Vem descendo a Carolina Fazendo o Carnaval acontecer Vem pra fazer bonito Mestre Edmilson Olha que cabocaria bonita Olha que cabocaria animada O Maracatu, Leão, Temoso Itaquitinga Itaquitinga Representando Itaquitinga Presão do Lucro Edmilson Mestre da Nova Geração Olha as baianas desse Maracatu É bonito dizer Arrepia, arrepia Maracatu, Leão, Temoso Olha o rei Olha a rainha desse Maracatu Fazendo bonito no Carnaval Convidamos o mestre Edmilson Olha a fera aí A fera voltou Um dos grandes mestres Mestre em revelação Quem não conhece Edmilson Vai conhecer agora, viu? Você que tá na Praça Central Eu lhe apresento um grande mestre Maracatu, Leão, Temoso Mestre Edmilson Lagona Itaída, Pernambuco Representando Lagona Itaída Convidamos o mestre e o perno Pra fazer parte do nosso balanque oficial Dar bem-vindo o Cobra do Tempo Cultural Junto com a gente Vamos batizar ele, né, hein, domiga? Nós estamos no Cobra Junto com a gente E os participantes desse Carnaval Grande Cobra da escola Indo Cobra A praça tá lotada A praça é nossa A praça é nossa da cultura Você vai ouvir agora Um dos grandes mestres Mestre de revelação Edmilson É que vamos usar esse mestre Vai consumir bem e ouvir O mestre de revelação Mestre Edmilson Carnaval 2015 Realizado com recursos próprios Pelo nosso prefeito Doutor de São Viciana Carolina A praça tá lotada Pra receber o Maracatu É antemoso Mestre Edmilson Lagoa de Itaída Fernandu Edmilson É com você, garoto Mestre Edmilson Mestre Edmilson Mestre Edmilson Mestre Edmilson Aplausos 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 Eu sou o grupo Em o mar Admirador e pão Eu sou o grupo Em os ares Admirador e fã E deixo o abraço apertado Pra meu prefeito de irmão E deixo o abraço Mando outro abraço forte Para a Ana Caolim Mando outro abraço forte Para a Ana Caolim E receba do poeta Da cultura do destino E deixo o abraço Mando outro 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 abraço Não tem merda que tem samba tá pequena Não tem merda que tem samba tá pequena Pai, eu não vejo a licença, não posso amanhã se não bato Porque se eu bato, eu bato, eu bato, eu fico Eu vou botar negro ouro, outro poeta também Eu vou botar negro ouro, outro poeta também Uma fera de teimoso, com certeza canta bem Boa tarde, Wenguizari Obrigada, Edmilson João Boa tarde, Wenguizari Obrigada, Edmilson João E o controle de teimoso Agora está na minha mão E o controle de teimoso Boa tarde, Fimuizari Boa tarde, Fimuizari Boa tarde, Fimuizari E os guerreiros de Itaenga estão se apresentando agora. Quero falar de mulher que é rainha da beleza, Nas cidadã da pureza, todas elas eu boto fé, Seja do jeito que vier ou da cintura de pilão, Seja do jeito que vier ou do chão. E eu não aguento ver mulher sendo maltratada, Jogada pela estrada, viver na vida sem prazer, Delas não vou esquecer dentro do meu coração, Conto com disposição, sobre elas eu boto fé, Homem que judeia com mulher merece papisar. Eu vou cantar dois galopos, me despeço e vou embora. Eu vou cantar dois galopos, me despeço e vou embora. Quebra não, passa da hora, tomando a liberdade, Quem parte deixa a saudade, quem sente saudade. O galopo fez o povo com carinho e com amor, O galopo fez o povo com carinho e com amor, Leão tembouco, chegou, brincou e se divertiu, E o parante não caiu, deu junto e passou. Muito obrigada, Edmilson, E saudado, o peito chora. Muito obrigada, Edmilson, E saudado, o peito chora. Põe nos ares, adeus, adeus, Eu vou estar aqui outra hora. E saudado, o peito chora. E eu vou estar aqui outra hora. Obrigado. E, então,рийada. E, então, Dica-me que eu não esqueço, meu amigo cidadão Dica-me que eu não esqueço, meu amigo cidadão Eu vou abraçar o pecado do Mercedes-Benz do João Eu já estou atrasado, me despeço e vou embora Eu já estou atrasado, me despeço e vou embora Um e-lui, um adeus, eu vou dar e outra hora É isso aí, acabou de se apresentar o Maracatuna é um treinoso A dona Itaí da Pernambuco, prestigiando o nosso carnaval 2015 Mestre Edmilson, Prata da Casa Fazendo as suas lindas evoluções Carnaval analisado por recursos próprios da Prefeitura Municipal de Buenos Aires Prefeito Doutor Islã, Luciana Carolina Vamos ver o abraço especial, produtor cultural de Buenos Aires Meu amigo Santos Exvindo Junto com a Geculie Marquinhos деньja nesse carnaval Meu grande jovem do Brasil Cidadão custa do Brasil Cidadão custa Cidadão custa Cidadão custa Cidadão custa Obrigado. Obrigado.